Você conheceu ela na igreja, se aproximou, não foi isso? Cara, sua mãe falou com alguém e falaram para ela. Independente da vontade dela ou não, isso é crime. Véi, tipo, que ela não leva esse caso pra frente, porque senão eu vou ser preso, cara. Por estupro, pedofilia. Você sabe o que acontece com estuprador lá? Sou capaz de fazer tudo para ficar com você. Você é um sujeito da igreja? Sim, sim. É um sujeito de Deus? Sim. Em que momento o diabo entrou na sua vida então, Cleito? O inimigo ele invade, não é sabe. Ele invadiu e você perdeu a cabeça e fez uma loucura. Casado, pai de uma menina de 12 anos, mototaxista. Cleiton Barros da Costa, até essa terça-feira não tinha nenhuma passagem. Até ser preso por policiais civis da Adean, aqui de Águas Lindas. O crime cometido por ele, abusar de uma menina de 11 anos. Tem menos de duas semanas que foi feita essa ocorrência. E a mãe tomou conhecimento que a filha talvez estivesse sendo abusada pelo autor. Ele era considerado amigo da família, frequentava a mesma igreja. Inclusive a filha dele, que tem a mesma idade da vítima, era amiga da vítima. E a mãe ficou preocupada e confrontou a vítima. Então, ela acabou revelando que ela havia sido abusada por esse rapaz. Cleiton frequenta a mesma igreja da família e foi lá que ele se aproximou da menina. Por ter uma filha que mora no DF da mesma idade, quando a filha vinha visitá-lo, ele levava a menina para as duas brincarem. E dessa forma, conseguia aumentar ainda mais a confiança. E era justamente aí que ela aproveitava para cometer os abusos. O último aconteceu no momento em que a mãe saiu de casa, deixou os dois filhos, a menina de 11 anos e o filho de 13. Cleiton chegou na residência, deu o celular dele para o menino brincar, levou a criança para os fundos da casa e lá ele abusou dela. Isso mesmo, ele ia até a residência dela. Ele dava o telefone celular para o irmão dela, que é menor também. E para ele se distrair, aproveitava para abusar da menina, na própria residência da vítima. E alimentava uma expectativa nela de que poderia abandonar o casamento para poder viver junto com essa menina? Sim, nós temos trechos de conversas pelo aplicativo WhatsApp, onde ele diz que faria tudo por ela, ele seduziu a menina. Você é um sujeito sem passagens pela polícia, tem uma filha, casado, até então trabalhador. Por que você acabou se envolvendo nessa situação? Não tenho nada a declarar, senhor. Não tenho nada a declarar. As denúncias contra você são verdadeiras? Não sei, senhor. Não tenho nada a falar, não sei. Você apaixonou por essa menina, foi isso? Jamais, nunca, jamais aconteceu isso. Não aconteceu, você não manteve relações com ela? Não. Você não abusou dela na casa dela? Nunca, senhor. E as conversas que tem você trocando mensagens com ela? Cara, sua mãe falou com alguém e falaram para ela. Foi você quem tuveu essas mensagens, não foi? Véi, tipo, que ela não leva esse caso pra frente, porque senão eu vou ser preso, cara, por estupro, pedofilia. Você é um sujeito da igreja? Sim, sim. É um sujeito de Deus? Sim. Em que momento o diabo entrou na sua vida, então, Cleiton? Ele nega o crime, só que o que a polícia já tem de provas vai contra o que ele afirma, né? Sim, ele, apesar de todas as provas coletadas até o momento, ele nega. Nós temos a prova pericial, que é o laudo do exame de corpo de delito, que comprova que a vítima sofreu abuso. Temos as conversas pelo aplicativo. Enfim, tudo leva a crer que ele realmente cometeu esse crime. Cleiton nega o crime, só que as provas que a polícia civil conseguiu vão contra tudo o que ele afirma, além do laudo que comprova os abusos. Os policiais tiveram também acesso a mensagens que ele mandou para a criança. São capazes de fazer tudo para ficar com você. Ela alimentava um sentimento de expectativa também. O que ela contou em depoimento sobre o que ela acreditava dele? Então, aparentemente, ela está um pouco confusa com relação a esses sentimentos, mas ela aparentemente está tranquila e eu acho que ele tentou seduzir mesmo essa criança. DF Alerta é muito mais conteúdo.